Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 2 de Pokémon Fire Emerald. Sim, bora lá então, como vocês puderam ver, né, e no layout eu acabei pegando alguns pokémons. Eu peguei então um Ursaring, eu peguei ele no nível 13, eu peguei todo mundo aqui já pro nível 20, tá? Maravilha, ele tem esses ataques, não é lá essas coisas ainda, mas eu espero que algum dia seja. O nosso Pikachu tá no 21, espero que algum dia eu consiga evoluir o Pikachu pra Raichu. Eu acredito então que, por enquanto tá sendo uma boa equipe, o Scyther, se der pra mudar o Scyther pro Caesar, se nessa ruim ele trocou a evolução por troca, aí eu continuo com o Scyther, se não eu tiro o Scyther do time, tá? O Scyther também tem um moveset bem fraquinho por enquanto, e o nosso Eevee Sarkand tá no 25, eu deixei ele na box, foi a maneira que eu descobri, né, entre aspas, pra não upar ele também junto com a equipe, tá? Então bora lá, continua a nossa jornadela. Uma coisa que eu fiz, rapaziada, foi batalhar com todo mundo aqui na Rota 3, porém, a gente tem que comprar alguns itens, tá? Porque, como vocês viram no último vídeo, eu tava meio pobre, fiquei meio escasso de itens. Eu tenho pokebolas, eu tenho uma, inclusive, vamos aqui pra comprar 4 pra deixar 5, comprar 4 pochins pra deixar 4, comprar um antídoto porque a gente precisa, é necessário, e o resto é muito caro. Depois, quando eu tiver mais grana, eu compro uns repels, mas, né, não vou ter grana. Como eu falei pra vocês, eu peguei já todo mundo aqui, vamos pegar esse item aqui, sempre tem itens escondidos onde tem essa frestinha, por assim dizer. Eu não li os comentários do último vídeo ainda, tá? Porque eu tô gravando na sequência, então, se tiver comentário lá de como fazer as coisas. As coisas que eu perguntei no último vídeo também, as hacks, né, hacks que vocês querem que eu traga aqui pro canal, também não vi nenhuma ainda, tá? Mas não se esqueça de deixar aí o comentário, por favor, é muito importante, a gente gosta bastante dessa interação, né? A gente, no caso que eu digo eu, não sei se o resto do pessoal gosta, mas acredito que sim. A maioria dos youtubers que vocês acompanham gostam muito da interação que vocês têm com o público, que a gente tem, né, com o público, a gente que faz vídeos. Bora lá, então, vamos deixar o Scyther na frente pra vocês poderem acompanhar como é que é o menino Scyther. Ele tem esse ataque aqui que sempre deixa com 1 de HP, tá? Sempre não, né? Não é assim, ele tá com a vida cheia, ele se dá um golpe ele vai pra 1 de HP, não é bem assim. Ele não finaliza, tá, ninguém, ele sempre, ao invés de finalizar, ele deixa com 1 de HP. É legal pra pegar lendários e tal, mas de resto é meio paia. Paia, né, é que... Da onde surgiu? Agora vamos lá, o questionamento do vídeo de hoje, da onde surgiu a palavra paia? Não sei também, não faço a menor ideia. Opa, Wing Attack, maravilha, vamos tirar o Lear aqui que... Eu não gosto desses golpes de status, né, mas vamos lá. Continuando a nossa jornadela. Como a gente tá falando nada com nada, tá, os vídeos vão ser mais completos e grandes, por assim dizer, tá? Também pode ser aquele caso de eu ter que parar o vídeo no meio, como foi, por exemplo, o último prao papo. Eu tive que fazer isso duas vezes, inclusive, porque, né, a gente ainda não chegou na Miss, que provavelmente vai ser o... Brawley? Eu acho que é assim o nome, Brawley? Eu ia chamar ele de Bradley. Mas eu acho que é Brawley. Então, a gente, provavelmente a gente vai precisar, né, o Pa também, não sei. Eu tô com 4 Pokémon já, já é um grande avanço. E, cara, eu já tô começando a sentir falta do Verpel, hein, meu amigo. Bora lá, então. Star Piece, se eu não me engano, Star Piece dá pra vender, dá pra vender até pra uma grana boa, se eu não me engano, né. Olha lá, como eu falei pra vocês, ele não vai derrotar, ó. Eu posso tacar ele quantas vezes eu quiser, ele vai ficar sempre com um de HP. Vamos lá, então, como eu falei, né, é bom pra pegar lendário. Você nunca vai matar lendário usando esse golpe, então. E ele sempre vai pra um de HP. Ele sempre fica, né, com um de HP. Ele não vai direto com um de HP. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar um golpe nele, ele não vai direto pra um de HP. Já poderia ter dado um outro ataque também, né, Jesus. Vamos lá, por que que eu tô upando o Sighter? Essa é a verdade, garotinho. Eu não faço a menor ideia por que que eu tô upando o Sighter. Eu devia estar upando ainda o Ivysaur e o Pikachu, tá? Porque, se não me engano, 25 o Pikachu aprende Thunderbolt. Cara, tá difícil com o Pikachu com o Thunder Shock, viu? Meu amigo, tem golpe que tem vezes que ele nem termina o golpe. Eu acho que isso daqui também, como falei pra vocês, é tudo um machismo e vou precisar da ajuda de vocês sempre. Sempre e sempre. Essa run aqui, se eu não me engano, ela tá com os golpes baseados no... Na sétima geração já. Então eu não sei se realmente o Pikachu, ele aprende o Thunderbolt no 26. A gente pode ver isso junto se eu conseguir chegar com ele ao 26, né. Porque, pelo jeito, vai demorar um pouquinho. Seguiremos. E a gente ainda segue na nossa meta de um ginásio por vídeo. Porque assim, né, a gente já mata essa série rapidinho. Papo, pum, pum. Sem preocupações. Sem ficar se preocupando se vai ter vídeo ou não. E assim vai, né. Porque a gente demorou um pouquinho pra terminar o Firehedge Extreme Randomizer Nuzlocke. Inclusive, vai ter outro Nuzlocke aqui no canal, tá? Inclusive, já deve ter saído no momento que você tá assistindo esse vídeo. Então assiste aí. É de Rising Ruby. De 3DS. Se já saiu, deixa seus comentários aí. Eu vim pela hack, vim pelos vídeos das 2 horas, vim pelos vídeos das 3 horas. Deixa seu comentário. Se não é bom a gente responder comentário. Eu tento interagir o máximo com vocês, tá? Eu sempre respondo todos os comentários, dou o coraçãozinho em todos os comentários. Porque, cara, sem vocês a gente não estaria aqui fazendo, tá? Não é um negócio que ficaria legal você fazer sozinho. Você sentar aqui, ó, o bumbum no... O bumbum aqui no jogo e ficar legalzão, pá, bacana. E falando com ninguém. Já faz isso normalmente, né? Inclusive, não tem ninguém no meu quarto. Então, basicamente, eu tô falando sozinho. Mas quando a gente posta, a gente percebe que a gente não está mais falando sozinho, né? Sempre tem alguém pra receber essa mensagem. E eu gosto muito que vocês, além de receber essa mensagem, participem aqui comigo. Que é mais legal. Ok, eu acho que começou a chover. Mas não. Hoje tá um baita sol. Sério, a semana inteira faz frio. A semana inteira você não consegue deixar os dedos pra fora da manga. Porque faz frio. Aí chega o final de semana pra calorzão. Assim que o brasileiro gosta. Assim que deveria ser o mundo. Menos a parte do extremamente frio, né? Se você gosta de frio, tudo bem. Eu te respeito. Mas frio é uma bosta. Essa é a verdade, garotinho. O frio machuca, velho. Nunca vi. O frio dói. Não sei se eu sou eu, mas... Acho que não, né? O frio dói. O frio é ruim pra você lavar a mão. Claro, se você for que nem eu e não tiver uma torneira que sai água quente. Porque, né? Tem gente que tem por aí. Eu não tenho. Infelizmente. Queria. Muita dica. Se espécie de garotinho. E também, mano. O frio é ruim pra você sentar no vaso. Sentar no vaso é a hora que você quer relaxar. Você ficar tranquilão numa boa, curtindo o batidão. Então, você é uma merda. Aí, depois... Pra entrar no banho é uma merda. Que você tem que ficar pelado. Depois, pra sair do banho é uma merda. Que você vai ter que voltar pro frio, tá ligado? Porque no banho, geralmente, quando tá frio, você toma quentinho. Tá, tranquilo, sereno. Menos o meu pai. Porque o meu pai é louco. Mas tudo bem. Mas mesmo assim, velho. Tá ligado? Tipo... Você tem que... É uma bosta, basicamente. Se você gosta do frio, me diz o porquê você gosta do frio. Se você falar que as pessoas ficam mais elegantes, eu vou te mostrar uma foto do meu armário. Nada a ver, tá ligado? Eu culpando o cara porque o meu armário é uma bosta. Mas vamos lá. Seguindo a nossa jornada aqui. Tranquilo e nada. Já vamos chegar na parte dos fósseis. Tá, vamos tirar você daqui. Vamos colocar o Ursaring. Esse é um problema. Vocês viram que eu troquei e dei a opção de trocar de novo? Isso às vezes incomoda. Nem tanto. Às vezes sim, às vezes não. Mas seguiremos. 23 ainda nada. 22 aqui por Ursaring. Sweet. Cara, desde quando o Ursaring vai aprender Sweet Sense, velho? Nem sei se é assim que fala, mas desde quando? Cara, esse negócio do XP compartilhado é legal. Mas como eu falei pra vocês, a gente tem que, né... O quê? Ele não pegou o outro fóssil? Me dá então. Ok, maravilha. A gente tem os dois fósseis. Caso eu queira utilizar um fóssil. Eu acredito que eu vá utilizar então, hein? Vamos utilizar um cabuto, velho. Quase nunca ninguém usa um cabuto, velho. Vamos usar um cabuto. Ok. O problema do cabuto é que ele vai vir no nível 1 e tal. Ali no coisa, o cara lá da Haki, o cara que fez a Haki, o Pedro, se eu não me engano, esse é o nome dele. Ele falou que os pokémons vêm tudo no nível 1. Então pode ser que seja um problema. Mas seguiremos. Vamos lá então. Aqui a gente tem uma outra Harry Candy. É, aqui. Maravilha. A gente já tem duas Harry Candy. Cara, não vou usar. Não vou, não vou. Vamos fazer a nossa batalha contra o Brandon. Tranquilo e calmo. De slam. Nossa, não tirou quase nada. Ok. Cara, esse negócio de deixar apaixonado. Que negócio que me incomoda, velho. Ah, não. O Pikachu que tá mupando. Wing Attack, maravilha. Obrigado, Sighter. Haltz. Eu tenho um golpe aqui pro Haltz. Especialmente para o Haltz. Ah, de novo. Muito obrigado. O quê? Não, mano. Agora que eu percebi que o Haltz, o cara é nível 29. Ah, é. O Haltz é o... O Haltz é o inicial dele, não é? Pô, velho. Ô, cara. Você sabe que no 30 ela evolui pra um Gardevoir, né? Já upa. Já dois níveis. Aí, rapidão. Profile. Acho que a gente... Nossa equipe tá boa, hein? Acho que a nossa equipe tá boa, hein? Conseguimos, então, combater o nosso rival que tá nível 30 e pouco. Ok. Muito obrigado. Ele dá o... Fame Check aqui. Vamos pro ginásio. Vamos ver se a gente consegue... Enfrentar o ginásio cara a cara, pau a pau. Vai ser difícil. Ainda mais com o Pikachu ainda no nível 23. Tudo bem, né? A gente tem o Pikachu e também tem o Venossar. O Venossar... O Yvesar, né? Se fosse o Venossar já, eu estaria feliz. Cadê a Misty? Cadê a Misty e cadê o Brawley? Eu acho que é Brawley. Eu ia falar Brandon. Cadê a Misty e cadê o cara? Ô, parceiro. Colocar você. Porque eu não sei o que vai acontecer. Cadê? Love Disque. Ah, não. Atração, não. Ataca. Isso. Obrigado. Cloyster. Cara, o Cloyster tem ataque de gelo já. É... Complicou pra nós. Quê? Olha a defesa do Cloyster, velho. Vocês viram isso? O quê? O quê? Olha esse Cloyster, velho. O Cloyster... Loucaço, tá ligado? Ok. Ah, não. Ele usou Hyper Poxa, velho. Olha isso. Olha esse Cloyster, velho. O quê que é isso? O Cloyster tem uma baita defesa, uma baita Special Defense, meu amigo. A gente vai ter que upar, né? Vamos ver se a gente... Ah, a gente tem dois Harry Canes. Eu tô com dó de dar os dois Harry Canes do Pikachu. Ok. Ele não aprendeu nada. Não, é no 26, será? Vamos lá upar, né? Onde a gente vai upar? Vamos batalhar com todo mundo aqui. Eu vou fazer essas... As duas batalhas aqui primeiro. Não, não era você. Ah, tanto faz. Whatever. Agora que eu lembrei disso. Eu vou fazer essas batalhas aqui. Duas batalhas e aí eu faço um corte na hora que a gente chega no Bills. Porque, meu Deus, a gente vai precisar treinar demais, demais, demais. Eu não vi o nível do Cloyster também. Vamos lá, então. Eu vou fazer um corte aqui e quando chegar lá no Bills eu volto. Porque, meu amigo... Beleza, rapaziada. Já enfrentei todo mundo ali em cima. Bora lá, então. Meu amigo. Ah, e no 26, sim, o Pikachu aprendeu Thunderbolt, tá? Então espero... Espero... Que a gente agora consiga ganhar daquele Cloyster. Teve 45 Attracted. Por enquanto, tranquilo. Vamos pegar esse item aqui. Na rota 25 tem a Berries. Tem que ser... A maioria das vezes esses itens são a Berries, tá? Vamos lá aqui. Outra Berries. Oram Berries. Dá uma Citrus Berries aí, vai. Black Berries. Não faz a menor ideia. Black Berries. Celular. Iphone. Quem quer? Ó. Fala aqui com o Bills. Bora lá. Fala aqui com o PC. Ele vai dar pra gente o SS Ticket. A gente ir para o SSN. E bora lá. Seguremos. E agora vamos para o de antes. De mais nada, vou pôr a gente sair do Pokémon aqui pra gente virar aquela recuperada gostosa. Aquela recuperada bonita. E bora lá. Eu vou com o Pikachu mesmo na frente. Ah, outra coisa também. O Ivysire aprendeu Growth. Então pode ser uma boa começar com ele e já se tupar um Growth na frente do Love Disque. Vou comprar ali umas Super Potions antes. Pera aí. Vamos lá. A gente vai ter que usar a estratégia de novo, hein, rapaziada. De novo do grego. Me dá 10 Super Potions aqui. Bora lá. E seja o que Deus quiser. Ainda bem que eu tenho o Ressireng aqui e o Scyther que seguram golpes pra gente recuperar o nosso queridíssimo Ivysaur. Vamos lá. Atletic. Atletic. Eu larguei um Atletic. Vamos lá. Mobilizado por amor. O bom é que a gente ganha dele e depois essa imobilização aqui para, né? Porque ele morre. Vamos lá, por favor. Agora, ok. Já não adianta mais. Vamos de... Super Potions. Esqueci o nome das coisas que eu tava falando. Vamos lá, então. Legal. Deixou confuso também, velho. Vá, Merlin. Vá, Merlin, Brasil. Olha a estratégia indo pro saco. Cara, ele tá confuso. E ele está apaixonado. Ele nunca vai sair da confusão. Saiu. Vamos lá. Razorlef. Obrigado. Obrigado. Vem, Cloyster. Pode vir. Razorlef. Ah, moleque. Quem mais que ele tem? Kingdra. Kingdra não vai tomar tanto dano assim. Trível 33. É o quê? Toma. Gostei. Gostei. Barbote também toma. Estratégia, rapaziada. É do grego. Já diria os monstros da arte moderna. A gente usou alguns growths que eu nem vi quantos. Nível 35. Estou em choque. Caraca, velho. Nível 35. A chance de a gente derrotar isso aqui é negativa. Caraca, velho. Razorlef. Vamos lá. Boa! Ivisore! Meu Deus. Ele limpou o meu time inteiro, velho. Olha, eu não consigo nem sair da porta de tão... Meu amigo. Ele limpou o nosso time inteiro. Só bem que a gente limpou o time dele inteiro também, né? KKK. Olha lá com o Pikachu na frente que a gente vê a animação Thunderbolt. Que eu já falei pra vocês algumas oportunidades. Vou falar de novo. A animação Thunderbolt é mais bonita que tem. É verdade, garotinho. É mais bonita que tem. Zé, aqui. Só pra gente passar aqui pra eu poder upar contra o pessoal ali no... Lá embaixo, tá? Fica mais fácil pra começar os vídeos. Se fosse o nosso lock mostrar pra vocês, mas como é só uma... Gameplay, uma jogatina aqui. Um speeder play. Kleber's frame. E assim vai. É só pra gente já passar rapidão, tá ligado? Pergunta do Doran macho pra fêmea. Ainda não mudou muita coisa. E aqui a gente encerra o vídeo aqui na rota 6. Pra gente já começar aqui no próximo vídeo. Já aqui rapidinho. Vermelha. Já fazer tudo. Uh, Citrus Berry. Eu ia colocar até uma Berry ali. Eu esqueci. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu. Não esquece de comentar, por favor, as coisas que eu acabei pedindo. Não esquece de comentar como tá o seu time também. Caso você esteja jogando junto comigo. Não esquece também de comentar qualquer coisa. É nóis. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. Valeu, falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.